Nice, nice, mano. Nice, 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 nice. 3, 2, 1, bravo! Brown, let's go! Ai, que susto, mano. Na moralzinha. Aqui, ó. Side light, pula, espera e recovery. É um clássico. Oh! Cai, droga. Não! Nossa. Pegou direitinho, mano. Na moral. Let's go, let's go! Alá, let's go, let's go, let's go! Que isso? Arriscou muito aí, viu? Não, droga. Pegou meu dodge. Difícil do controle? Ah, mas daí é uma dificuldade tua, tá ligado? Não é porque você tá no Xbox. Oh, arminha insuportável. Que que foi isso? Pô, você vai encontrar spammer em qualquer elo. Literalmente em qualquer elo. Então, sinto muito. Isso não vai ser uma coisa que você vai se livrar porque você tá no diamante. Ou subindo pro diamante. É uma parada que... Que é o estilo de jogo, né? Ah, mas você não gosta. É... Espere aí. Encontra um parry. Ah, querido. Ó, ó. Vocês vão ficar tristes daí quando vocês encontrarem um de verdade. Oi, Shadow. Ui, exclamação Pix. Gosto. Ai, deixa eu falar pra vocês. Eu fui... Eu fui... Hoje, na Academia. Ver valores. E conhecer a Academia. Nossa Senhora. Vou ter que guardar um dinheirinho. Mas vai demorar ainda pra eu poder começar. Eita. Victory! Treino hoje, Lynx? Treino do quê? Como assim? Ah, se eu treinei? É isso que você tá perguntando? Quanto mais tu sobe, mais tu agradece quando cai contra um spammer. Isso é verdade. Quer dizer, mas depende do spammer também. Porque se o cara for muito bom, não tem jeito. Se comecei a fazer Academia, por que me iludiram? Cada um tem os seus motivos, né? O legend que eu caí. Se eu for entrar numa Academia, provavelmente vai ser só no que vem. Mas, né? Enfim. Só não faz amor com suco, Lynx. Que isso? Que suco o quê? Isso tá doido. Caraca, só trafoguete aqui. Ele perdeu a oportunidade, Lian. Perdeu a oportunidade. Eu esqueci de pôr os nomes. Nossa senhora, que crise. A gente tá só indo pro lado e pro outro. Pelo amor de Deus. Eu esqueci de pôr os nomes. Eu esqueci de pôr os fracos. O negócio é colocar a caixinha com coca no músculo. Que horror. Meu Deus. Com coca, tá ligado? Nossa, não deu. Sacique, velho. Meu Deus. Mas não tenho tempo. Não tem tempo o quê, velho? A hora que tu tá dormindo. Por que você não tá acordado? Aqui. Tá ligado. Tá ligado. Droga. Nossa, por que que eu dei um dash, hein? Incrível o dash, hein? O que que ele tá fazendo? Eu tô confuso. Morreu ou não? Tá um core também, né? Do game. Meu Deus. E olha a minha speed. Speed, dex, tudo, tudo, tudo. Bizarro. Brawl. E aí, Patrick? Affedites2. Obrigado por falar, meu querido. Suja bem-vindo. Como é que você tá? Nossa, a Kuiná é muito lenta. Por que que o Fiend joga com isso? Nossa, eu não queria dar um dash, eu queria dar um dash. Toma o minho. Nossa, jurei que fosse alcançar. Por isso que o Fiend joga com isso. Opa. Trocão de lugar. Se eu vou poder jogar meia-noite? Oxe, como assim? Ah, tua irmã tá no PC. Específico. Ow, muito rápido. Meu amigo comprou o Patrick na conta errada. Ele ficou... Nossa, que inteligente, velho. Mano, como assim na conta errada? Tipo, ele tem duas contas no PC? Não. 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 3 de Speed é muito pouco. Meu Deus do céu. Aí, nice. Nossa, mano. Que sacrifício, viu? Merece um like? Não merece? Uma inscrição? Uma inscrição?